Vem aí, o maior show gospel do ano, com a bunda Soi Lovô! Soi Lovô! Demonstração do Estúdio Jota! Cruzadas, a bala Maranhão! Serão duas noites de muito louvão e adoração a Deus! Com o pastor Samuel Mariano! Vem adorador, vem adorador, vem adorador, vem, vem, vem adorarei! Samuel Mariano! Vem com minha alma! Demonstração do Estúdio Jota! E anunciavam a palavra de Deus com a ousadia! Atos 431! Preletores, pastor Elias Lima de Chapadinha Maranhão! E pastor Rosielso Campos de São Luís! Mas a nossa alma, essa tão cheia do Espírito, que nós vamos dizer a vocês, levanta-te e anda! Aleluia! E no louvão, cantores, Joquebete, Cristina Biancó, Martinha, Lodi Vila Serra, Manuel, Banda Fogo no Altar! E a participação do grupo coreógrafo Ministério Penta Costal e Grupo Chequinar! Venha e participe! Salvação, curas, poder e louvão! Demonstração do Estúdio Jota!